Boa viagem! Vire à esquerda. 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 Vire à direita. Vire à esquerda. 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 Vire à direita. Vire à esquerda. Vire à esquerda. Vire à direita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Vire à esquerda. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Fizemos uma boa viagem! Aplausos 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 Obrigado. Obrigado.